Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Federal. E nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo digital. Mas sempre lembrando pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da PF, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e vamos à leitura da questão de hoje que diz assim, julgue o item subsequente relativo a redes de computadores. Topologia é a terminologia que está associada à distribuição geográfica dos equipamentos, hosts, e aos canais de distribuição em uma rede, certo ou errado? Bem pessoal, antes de responder essa questão, primeiro deixa eu só explicar o que é hosts. hosts, hosts como ele mesmo diz ali, são os equipamentos conectados em uma rede. Um determinado computador conectado em uma rede é um host, por exemplo, certo? E aí ele fala sobre topologia ser a terminologia associada à distribuição geográfica desses hosts, desses equipamentos, desses computadores na rede. Vem comigo que a gente vai conversar sobre isso. Quando a gente fala de topologia, pessoal, nós temos a topologia física, que é aquela que descreve justamente o layout da rede, isto é, a distribuição geográfica, o desenho geográfico dessa rede. Temos também a topologia lógica, que descreve o fluxo de dados percorrendo essa rede. E aí tem vários exemplos de topologia, começando da mais básica delas, que é a topologia ponto a ponto, quando nós temos aí dois computadores conectados através de um meio de transmissão. Como vocês estão vendo ali, eu tenho um computador A, que está conectado através de um cabo de rede, que é o meio de transmissão, ao computador B, formando aí uma topologia ponto a ponto. Percebe que tem a ver com essa distribuição geográfica. Temos também a topologia estrela, que é aquela que apresenta um ponto central de conexão com o centrador, que é um equipamento, que nesse caso é um switch aqui, permitindo a conexão de vários computadores entre si através desse mesmo ponto central, formando então um desenho, um layout em estrela. Quer dizer, observa que é a distribuição geográfica desses computadores que forma esse layout, que forma esse desenho, que forma o que a gente chama de topologia. Temos também a topologia em anel, essa parte do princípio que nós temos que conectar os computadores formando um circuito fechado. Pode ser chamada de anel ou token ring, mas tem que formar um circuito fechado. Existe a topologia também em barra ou barramento, na qual nós temos aqui um mesmo meio físico linear de transmissão de dados, que é um cabo de rede, que é a barra ou o barramento, onde cada computador se conecta a essa mesma barra, a esse mesmo cabo de rede, a esse mesmo meio físico linear de transmissão de dados, para fazer aí a conexão nessa rede. Existe também a topologia em árvore, e essa funciona como uma hierarquia, onde nós temos aqui o primeiro nível, o segundo nível, o terceiro nível. Quer dizer, o primeiro nível de conexão dá origem ao segundo nível de conexão, que dá origem ao terceiro nível de conexão, e assim sucessivamente, formando o que a gente chama de topologia em árvore. Existe também a topologia em malha ou mesh. Essa corresponde a várias conexões ponto a ponto, onde cada terminal, cada host, cada computador aqui, está conectado a todos os outros. Percebe aqui, formando uma malha de conexão ou mesh. Existe casos ainda, onde em uma determinada rede, nós usamos mais de uma topologia, como é aqui, nós temos a topologia em anel, e a topologia em barra ou barramento, formando então o que a gente chama de topologia híbrida, quando nós temos várias topologias formando aquela rede. Portanto, agora, pessoal, quando a gente volta na questão, e a questão dizia, topologia é a terminologia que está associada à distribuição geográfica dos equipamentos, dos hostes, quer dizer, dos computadores, e aos canais de distribuição em uma rede? Perfeito, pessoal, porque topologia forma o layout da rede, o desenho geográfico organizacional da rede, seja ele estrela, anel, barra, barra ou barramento, seja a topologia em malha ou mesh, a topologia em árvore, ou até a topologia híbrida. Tudo isso está descrevendo a distribuição geográfica, o layout, o desenho organizacional daquela rede. Por isso, nós marcamos aqui, sem dúvida nenhuma, essa questão como certo. Aliás, questão interessantíssima aí para o nosso estudo sobre redes de computadores. Certo, pessoal, mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal. E desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Federal, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!